Fala mais tecnologia, trouxe você, eu sou o Guilherme Altriz, você está no canal G-Tecnologia e no vídeo de hoje eu estou aqui com o Cubolt X50 para a gente fazer o unboxing e o review dele aqui para vocês, para eu dar a minha opinião com relação a essa belezura que eu recebi aqui e para vocês terem um resumo um pouquinho sobre como que é esse celular ele na verdade é um celular mais intermediário, então ele não é um top de linha nem básico ele é um celular intermediário que tem com o objetivo de ter muita memória e também ter câmeras com bastante megapixels mas nós vamos ver se muito megapixel é realmente uma questão que faça com que a câmera seja boa nós vamos ver isso aí e ele foi lançado no início desse ano por volta de abril e hoje eu estou com ele aqui para a gente fazer os testes olha só, o Cubolt X50 tem uma tela de 6.67 polegadas, IPS, Full HD+, Android 11, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento tem um Helio P60 de 12nm de 2GHz, uma GPU Mare G72 MP3, uma bateria de 4.500 mAh com carregamento de 18W uma câmera de selfie de 32MP e 4 câmeras traseiras, uma 64, uma 16, outra de 0.3 e outra de 5MP e ele está sendo vendido lá na loja AliExpress por um preço de R$ 990,00 e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês então vamos parar de conversa fiada e bora fazer o unboxing do Cubolt X50 então já vamos começar aqui com o unboxing, como vocês podem ver, a caixa é bonita ela é fina, ela é grossa, ela é fina né então o celular deve ficar de um lado e o carregador de outro aqui vocês conseguem ver a marca Cubolt e o nome X50 e aqui também, e aqui tem os números de e-mail e coisa assim e aqui embaixo nós temos algumas informações, deixa eu mostrar para vocês aqui vamos abrir a caixa, vocês viram que a caixa sofreu uma batidinha aqui durante a viagem né veio da China pelo correio e aqui tem uma mensagem da Cubolt falando obrigado e aqui falando algumas atenções importantes para você ter cuidado com o celular aqui nós temos o celular, vamos deixar ele de lado um pouco aqui a gente tem o manual de instrução e alguns manuais aqui também o removedor do chip né, do slot de chip e aqui do lado esquerdo nós temos um carregador que ele é de 10 watts somente tem aqui o cabo tipo C para fazer o carregamento e o fone de ouvido tipo C o que quer dizer que o celular não vai ter entrada para fone de ouvido então aqui nós vamos tirar essa película aqui de uma vez e ele já está com a capa de proteção colocada vamos tirar a capa de proteção para a gente ver a traseira dele olha só, capa de proteção aqui e aqui na traseira nós temos uma película aqui também falando que o chip dele, você pode usar dois chips ou um chip e um cartão de memória então o slot dele é híbrido vamos tirar aqui a película e olha só que bonitão que é essa traseira aqui, olha só tem um efeito aí com a luz né, que vai mudando de cor dependendo da posição achei bem bonito achei bonito a traseira dele é um celular intermediário, ele não vai ser tão premium assim aqui parece ser um material tipo metal deve ser plástico, mas é um material tipo metal aqui achei bem bonito e aqui embaixo com o bolt, você vê as quatro câmeras aqui e aqui a gente tem na frente a câmera no furo na tela tem um speaker aqui em cima aqui na parte de cima nós não temos nada aqui na parte da direita nós temos o botão de power e o sensor de digital que eu achei estranho né, poderia ser o botão de power com o sensor digital junto e aí isso confunde às vezes na hora que você for apertar mas com o tempo você costuma aqui embaixo nós temos o microfone temos o cabo tipo C e o speaker então não são dois speakers, é só um speaker e o outro é microfone e nessa parte daqui nós temos os dois botões de volume e power e nós temos aqui o nosso slot para cartão de memória e chip que é um slot híbrido vamos ligar ele olha só, eu já liguei ele, já fiz as configurações iniciais vamos ver aqui as configurações dele o sistema operacional que está rodando sobre o dispositivo e aqui a gente vê que ele está opa e aqui a gente vê que ele está no Android 11 então ele já está atualizado aí para o Android mais novo lembrando que ele é um celular novo né ele é de abril temos aqui a atualização do sistema que foi 1º de março de 2021 e a atualização de segurança é 5 de junho de 2021 então é um celular que está atualizado aí para os dias de hoje vamos ver agora com relação à biometria eu não gostei da biometria desse celular primeiro porque o botão de power não é o botão de biometria então a gente fica meio confuso né a gente aperta o botão aqui de power não acontece nada depois a gente vai para a biometria e na maioria das vezes a biometria não reconhece eu cadastrei dois dedos aqui ó e os dois dedos não reconhecem é muito difícil reconhecer e eu cadastrei mais de uma vez aí eu tenho que colocar a senha aqui para poder reconhecer para poder desbloquear o celular vamos ver aqui em segurança vamos tentar colocar mais uma mais um bloqueio aqui mais um uma impressão digital até para cadastrar o dedo novamente demora vamos bloquear aqui e tentar desbloquear aí não reconheceu agora foi não reconheceu agora foi tá vendo o desbloqueador digital dele não é bom não é bom mesmo agora vamos ver o desbloqueamento facial então já está falando que está com o desbloqueamento facial ativado vamos ver se vai desbloquear não desbloqueou agora desbloqueou demorou um bom tempo para desbloquear aqui agora foi rápido vou tentar de novo agora foi rápido agora foi rápido agora engatou agora engatou então o desbloqueamento facial funciona bem mais rápido do que você tentar desbloquear pela digital que é muito lento agora nós vamos para as câmeras que é uma sensação desse celular porque ele tem muitos megapixels agora vamos ver se realmente esses megapixels valem a pena vemos aqui que é um sistema bem simples aqui em cima com relação a câmera frontal nós temos aqui na pressão de vídeo temos aqui o porta-retrato que é com fundo desfocado então temos aqui imagem modo embelezamento e temos um extra esse nós temos aqui a opção só de filtros então aí a gente vai ter alguns filtros que pode colocar agora com relação a câmera traseira tem as mesmas funções e vamos ver que em vídeo em configuração a gente consegue colocar a grade consegue tirar o som consegue colocar o volume para fazer a captura e a qualidade de vídeo a gente consegue gravar em até 720p a câmera frontal câmera frontal só até 720p agora vamos ver a câmera traseira até Full HD 1080p então a câmera frontal grava só a 720p o que eu achei muito fraco e aí vamos fazer uns testes aqui com a câmera frontal vou tirar uma foto aqui agora vamos tirar fotos com as câmeras traseiras vamos ver aqui a qualidade das fotos primeiro com relação a câmera frontal a qualidade é muito fraca da câmera frontal você consegue dar até bastante zoom só que desfoca bastante não tem muitos detalhes a qualidade da iluminação da imagem fica muito fraca aqui essa outra foto com a iluminação um pouquinho melhor a foto ficou um pouco melhor com a iluminação melhor mas ainda percebo que não está daquele jeito legal é uma câmera bem básica mesmo com relação a câmera traseira ué eu tirei as fotos não foi? com relação a câmeras traseiras tem uma coisa você tem que tirar a foto esperar um tempo para o celular registrar a foto se você tirar a foto e já querer tirar outra e não esperar o tempo de registrar a foto a foto não tira e aqui a qualidade não é ruim mas com relação a iluminação eu achei que ficou faltando um pouco na iluminação aqui na câmera ultra wide também não achei a qualidade ruim mas também não é uma qualidade aí de celular top de linha celular intermediário e a câmera macro é uma qualidade que realmente me impressionou uma qualidade ficou bem legal a câmera macro não achei que ficou ruim mas eu acho a câmera macro desnecessária porque você pode fazer um zoom digital que fica uma qualidade boa também agora eu vou fazer umas gravações de vídeo na câmera frontal da câmera traseira e no Instagram também para vocês verem como é que fica agora eu estou fazendo a gravação com a câmera frontal do Cubot X50 com a iluminação aqui do soft light do ring light na minha cara e vocês podem ver com relação a qualidade do áudio e com relação a qualidade da imagem também agora eu estou gravando esses stories direto do Instagram para vocês verem a qualidade da gravação pelo Instagram e aí vocês me dizem o que vocês acharam da qualidade da imagem e com relação também ao áudio estou achando que está ficando muito escuro agora eu estou gravando esses stories com a câmera traseira pelo aplicativo principal aí do celular não é o aplicativo do Instagram e vocês percebem aí se ficou melhor a qualidade se melhorou a iluminação o que vocês acham aí que ficou com relação a essa qualidade com relação a gravação de vídeo eu achei que a qualidade ficou bem fraca a iluminação ficou faltando aí iluminação pegar mais luz achei que ficou muito escuro e também o áudio eu achei que o áudio ficou baixo então com relação a gravação de vídeos para stories pessoalmente não recomendo não ficou muito legal aí agora vamos aqui para o YouTube para a gente poder ver como que é a qualidade do vídeo aqui nesse celular vamos procurar um vídeo 8K que tem uma qualidade legal olha só coloquei nesse vídeo e vamos ver até o máximo de qualidade que ele chega ele consegue chegar até 2160p que seria o 4K só que ele não consegue rodar direito porque a imagem fica travando se você perceber bem às vezes você consegue perceber que a imagem ela fica dando umas travadinhas então para reproduzir em 4K na maioria das vezes o vídeo vai ficar travando um pouco mas você consegue sim reproduzir aqui em 4K e aí em qualidade em 2K 1440p aí fica melhor a reprodução não fica travando e fica melhor para você assistir agora com relação ao áudio o áudio ele é só mono e eu achei a qualidade bem fraca do áudio mesmo achei um áudio muito por volta do agudo e um áudio com a qualidade muito fraca e não muito alta é um áudio que sinceramente não me agradou aqui é melhor você usar um fone de ouvido mesmo com esse celular ele já tem um fone de ouvido aqui mas você pode usar fone de ouvido bluetooth também já a qualidade da imagem aqui eu achei bem bonita é uma tela bem bonita que reproduz uma qualidade muito boa isso não tenho que falar é uma qualidade boa aí de imagem sim agora vamos ver com relação aos jogos fiz o teste aqui do Antutu Benchmark e a pontuação que ele teve foi uma pontuação de 202 mil pontos ficando bem parecida aí com a pontuação do Redmi 9 lembrando que esse processador aqui é um MediaTek e ele não tem um desempenho tão bom assim por ser um MediaTek intermediário para básico entende e vamos fazer uma jogatina aqui do Call of Duty para vocês verem como que fica com relação a gameplay com relação aos gráficos a gente consegue colocar os gráficos aqui no alto e na taxa de quadros alta vamos fazer uma gameplay aqui então enquanto a gente está entrando no jogo aqui eu já vou falar as minhas considerações finais esse é um celular que sim dá para você jogar alguns jogos tranquilamente porque ele tem uma pontuação bem elevada 200 mil pontos é uma pontuação legal dá para você jogar vários jogos tranquilamente só que como ele é um processador MediaTek eu já sinto ele esquentando um pouquinho aqui pode ser que com o tempo ele esquenta bastante os meus pontos negativos desse celular minhas opiniões é que a digital dele é muito fraca não reconhece muito bem o que atrapalha muito aí na hora de você for desbloquear o celular e também o fato do botão da digital não ser o botão de power e isso acaba confundindo várias vezes aí você vai apertar o botão de digital achando que é o de power e o botão de power achando que é digital e com relação às câmeras eu não acho que vale a pena sim você comprar ou se está pensando em câmeras porque as câmeras deles não é aquela coisa toda são câmeras bem básicas e bem fraquinhas e não correspondem a quantidade de megapixel que ela tem provavelmente por causa do processador MediaTek que não consegue fazer um trabalho bem processando a qualidade da imagem tanto que para a câmera frontal você consegue fazer só 720p e para a câmera traseira só no máximo 1080p e também com relação a tela foi um ponto muito positivo essa tela parece ser uma tela AMOLED com a qualidade muito boa é um ponto extremamente positivo desse celular é a sua tela e também você vai conseguir rodar vídeos em até 4K o que eu achei muito legal principalmente para o YouTube não sei se ele tem a certificação L1 para você ver vídeos aí para você ver os filmes aí na Netflix mas provavelmente ele vai ter uma qualidade HD para você assistir os vídeos aí nos streams né então minhas considerações finais é que é um celular intermediário muito legal vai dar para você jogar jogos como você está vendo aqui bem fluido sem nenhum problema ele está esquentando um pouco aqui na parte debaixo da câmera mas não está sendo uma quantidade que vai impedir aí você de jogar os jogos beleza olha só estou tomando tiro não sei de onde aqui atira e acabou a munição mas é um celular legal eu acredito que se você está procurando um celular bem basiquinho aí da classe dos intermediários para começar a brincar é um celular em chinês 990 reais eu acho que não vale a pena aqui no Brasil talvez por volta dos 700 reais que você conseguir comprar ele e tiver para esse preço pode ser que valha a pena mas por 990 reais eu acredito que não vale a pena beleza então é isso se você gostou do vídeo deixe seu curtir se inscreva no canal ative as notificações tem juiz até o próximo vídeo abraços